Alô, eu sou Tatiana e vou anunciar um desfile de meninas bonitais. E a primeira menina vai ser a Daphne! Mariana! Agora os meninos vão desfilar! Os meninos não querem desfilar! Calma, calma, leva eles de volta! Nós vamos entrevistar as garotas! Como você sente? Muito bem, por causa que esse meu trabalho é muito legal. Por que você não desfilou? Ué, porque eu não gosto! A gente agora faz no parque! Siga-me! Vamos! Os meninos gostam mais de futebol.